Amigos do Mar, apoio cultural, praticagem de São Paulo, competência e respeito ao meio ambiente e praticagem do Brasil, no rumo certo, apoio institucional, Marinha do Brasil, Instituto Oceanográfico da USP. Um Brasil como o nosso, com 8.500 quilômetros de costa, como o senhor vê a cabotagem no Brasil? É, a cabotagem brasileira é uma necessidade. Quem olha o mapa está vendo e tem uma grande necessidade de um serviço de distribuição de carga ao longo dos portos, que são muitos e muito distantes um do outro. Porque a costa do Brasil tem mais de 8.000 quilômetros, sei lá, muito extensa. O Brasil tem muitos portos, todos muito carentes, mas a cabotagem está começando a se levantar devagarinho e logo ela estará mais forte um pouco. É, que temos que dividir a cabotagem em duas partes. É o serviço feeder, que é a entrega de carga de importação ao destinatário em portos secundários. Ou seja, é uma carga que vem dos Estados Unidos ou da China ou da Europa, desce em geral no Porto de Santos e um outro navio leva essa carga para o porto de destino, digamos Fortaleza, ou Itajaí, ou Salvador. É, aí é o serviço feeder. Cabotagem é o transporte de carga brasileira ao longo dos portos brasileiros. Isso é cabotagem, carga brasileira. Então, a carga de importação e exportação é o serviço feeder. Não se misture as duas coisas. O serviço feeder é uma coisa, a cabotagem é outra. Mas eu percebo na imprensa uma tendência de igualar as duas. Não, não é a mesma coisa. O serviço feeder é a responsabilidade do transportador do longo curso. E aí A Cri unter vitamina E aí A Cri Obrigado.